Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Fazendinha da Feb e hoje a gente está mais com vídeo aí no canal Nosso vaqueiro está chegando aí na Fazendinha, nós estamos aí com a parceria da Fazendinha Toy Farm Play E olha aí pessoal como está bacana, vamos fazer esse touro aí pela nossa Fazendinha E tem essas vacas aqui, esses touros e tem uma bezerrada aí muito legal na nossa Fazendinha Um cercadinho aí para vocês e vamos mostrar para vocês a Fazendinha como é que está ficando E aqui nós temos o Curral dos Cavalos, olha só como esse cavalo é bonito pessoal Esse cavalo aqui vai ser o cavalo de vaquejada, quem está fazendo aqui a vaquejada também, o parque de vaquejada Se você quer ver esse parque de vaquejada, deixa o like aí, cita o dedo no like Temos com esse cavalo também, aqui é o coxo do, já já a gente vai estar colocando o coxo E olha ali a nossa casa da Fazenda pessoal, como é que está ficando Depois a gente vai pintar ela, colocou a pintura Estamos aqui com os trabalhadores da Fazenda, já já vai estar cortando lenha Aqui o nosso trabalhador também, o seu cachorro Cachorrinho dele aí, fiel escudeiro Ali nós temos os carrinhos de boi, tambor para colocar água E olha a casa aí como está ficando bacana pessoal A gente vai pintar ela de vermelho E aqui nós temos os veículos da Fazenda, trator, caminhão de voo E tem o trator também que a gente vai estar colocando a grade ali para arar E tem ali a carregadeira né E é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o like E muito obrigado aí para quem assistiu até o final E a gente vai estar mostrando a nossa Fazenda e como é que está ficando Como é que está bacana Valeu pessoal